Olá, meus amigos e minhas amigas. Resposta russa aos ataques de ontem chega com dezenas de mísseis sobre a capital ucraniana e outras cidades. A CIA americana lança campanha para recrutar agentes duplos dentro da Rússia. O papel dos drones baratos e de fabricação independente na resistência ucraniana. Israel perde 24 soldados em um só ataque em Gaza. Esses são alguns dos assuntos sobre os quais falaremos no vídeo de hoje. Segundo autoridades ucranianas, ataques aéreos russos atingiram a capital ucraniana e outras cidades hoje, terça-feira, matando pelo menos seis pessoas e ferindo mais de 70. O prefeito Ihrotelikov disse à televisão local que cinco dos mortos, bem como 51 feridos, estavam na cidade oriental de Kharkiv. Segundo ele, trabalhadores de resgate estavam escavando os escombros para procurar sobreviventes. Ele disse ainda que 30 prédios de apartamentos foram atingidos nos ataques da madrugada. Segundo a empresa estatal de energia Naftogás, um gasoduto em Kharkiv também foi danificado e milhares de moradores ficaram sem energia após a infraestrutura de eletricidade ser atingida. Em Kiev, autoridades disseram que até 22 pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas em pelo menos três distritos. Vários apartamentos e prédios não residenciais também pegaram fogo. Em outro local, socorristas atenderam vítimas atordoadas e gemendo, enquanto trabalhadores varriam os escombros e vidros quebrados. Veja o relato do morador local, Daniel Boliucho, de 21 anos. Houve uma explosão muito alta e minha mãe já estava correndo para fora, gritando que precisávamos sair. Todos fomos para o corredor. Então fomos para a varanda dar um olhado e vimos todos esses prédios em chamas. Alguns dos danos em Kiev ocorreram próximos ao escritório das Nações Unidas. Segundo disse em um comunicado à coordenadora residente, Denise Braul. Como sabemos, a Rússia tem realizado ataques aéreos regulares a cidades e infraestrutura civil muito atrás das linhas de frente desde sua invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Suas tropas, entretanto, estão atacando em várias partes ao longo da extensa frente leste e buscam tomar a iniciativa. Não podemos esquecer, no entanto, que os ucranianos foram responsáveis recentemente por um ataque contra a região ocupada pela Rússia Indonésica, que deixou mais de duas dezenas de vítimas fatais em um mercado. Os ataques de hoje também mataram uma pessoa na cidade sudeste de Pávio Loharis. A força aérea ucraniana disse que o exército havia destruído 21 dos 41 mísseis de vários tipos disparados pela Rússia. E, segundo um porta-voz da cidade, quase 20 haviam sido abatidos sobre Kiev. O governo ucraniano tem pedido repetidamente quantidades maiores de sistemas avançados de defesa aérea de seus parceiros ocidentais, já que luta para se defender dos ataques russos. As forças de Moscou têm empregado cada vez mais uma mistura de mísseis terrestres e aéreos que são mais difíceis de derrubar. Comentando o ataque, o chefe da administração presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, afirmou no Telegram que o mundo precisa entender que esse terror só pode ser contido pela força. Autoridades da região norte de Sumy também disseram que infraestruturas críticas foram danificadas por um ataque de mísseis na cidade de Shostka. Enquanto isso, a inteligência dos Estados Unidos procura formas de se infiltrar na Rússia para derrubar o governo de Putin. Isso mesmo, a CIA lançou um vídeo produzido em russo para tentar persuadir os funcionários dos serviços de inteligência russos a mudar de lado e trabalhar como agentes duplos para Washington. O diretor da CIA, William Burns, disse em julho que a insatisfação entre alguns russos com a guerra na Ucrânia estava criando uma rara oportunidade para recrutar espiões e que a CIA não estava deixando passar. O vídeo lançado no canal oficial da CIA no Ex, ex-Twitter, tenta apelar ao que sugere serem patriotas russos que trabalham na comunidade de inteligência e que podem se sentir traídos pelo que chamou de corrupção das elites e o mau equipamento e abastecimento das forças armadas russas. Veja o que diz um trecho do vídeo Acompanhado por música clássica melancólica, o personagem principal e fictício do vídeo é um funcionário não identificado de 35 anos da agência de inteligência militar russa que se apresenta como um patriota que ama a Rússia e já serviu como paraquedista. Veja sua fala no vídeo Eu tenho coragem suficiente para enfrentar essa traição. A alta liderança vendeu o país por palácios e artes em um momento em que nossos soldados estão mastigando batatas podres e atirando com armas pré-históricas. Nosso povo é forçado a dar subornos apenas para encontrar trabalho. Isso é o que diz o homem, enquanto vídeos de um inverno russo sombrio são intercalados com imagens de limusines oficiais de alto padrão e russos ricos fazendo brindes. O personagem fictício diz que seu patriotismo o levou a agir e trabalhar com a CIA e a tomada final do vídeo retrata um homem bem vestido entrando em contato com a CIA pelo celular de um pátio enevoado. Bom, se o vídeo será bem sucedido em seu intento, provavelmente nunca saberemos, mas enquanto isso, os esforços ucranianos para enfrentar os russos contam também com bastante improviso. Um soldado ucraniano perto da linha de frente olha para óculos de vídeo e segura um conjunto de controle com as duas mãos, enquanto guia um drone durante a guerra contra a Rússia. O soldado que tem um indicativo no peito, Sam, olha para cima e reclama. Não tem vídeo. Como sabemos, veículos aéreos não tripulados, os UAVs ou drones, tornaram-se vitais para o exército ucraniano desde a invasão russa em fevereiro de 2022. Centenas podem zumbir sobre posições russas no leste e sul da Ucrânia a qualquer momento. Alguns perseguindo soldados desesperados próximos a carros de combate mostram que a guerra nunca mais será a mesma desde a introdução massiva desses dispositivos nas zonas de combate. No entanto, muitos deles são montados à expressa por voluntários e têm custos de produção baixíssimos. Claro que nessas condições há, em alguns casos, falta de qualidade e isso também afeta a capacidade da Ucrânia de monitorar e atacar posições russas. Em um local não divulgado ao longo da linha de frente leste, na região de Donetsk, soldados do esquadrão Haró disseram que preferiam ter 10 dispositivos bem feitos a 50 menos confiáveis. Veja o que diz o soldado Sam sobre esse problema. Os problemas mais comuns são problemas com o link de vídeo e com o link de controle, e a maioria deles é por causa de peças de baixa qualidade que são usadas com muita frequência para tornar os drones ainda mais baratos. Alguns dos operadores de drones pediram que o uso a vez sejam testados antes de serem usados em batalha. Um dos operadores que usa a identificação FAST disse o seguinte, devemos testar drones fornecidos por novos produtores ou feitos por civis. Além de perder o próprio drone, podemos perder munições que não são baratas. Outro que usa o indicativo PIT disse que os drones devem estar em conformidade com padrões para que os operadores saibam com antecedência como o dispositivo que estão sendo solicitados a operar irá funcionar. Veja o que disse o PIT. Você trabalha muito e tem que fazer voo após voo enquanto os drones diferem muito. Um tem controladores diferentes, outras configurações diferentes e assim por diante. Quando sob pressão, acontece que você perde um detalhe e isso leva a perder um alvo. Como já sabemos, o uso em batalha do que é conhecido como drones de visão em primeira pessoa, FPV, tem sido uma das estratégias de baixo custo mais bem sucedidas que a Ucrânia usou na guerra. A Rússia expandiu sua própria frota de drones desde o início da guerra e melhorou sua capacidade de bloquear os UAVs ucranianos por meio de guerra eletrônica, mas os drones são uma parte integral do esforço de guerra da Ucrânia. Eles variam de pequenos UAVs controlados remotamente a dispositivos maiores que podem voar centenas de quilômetros em território russo. O presidente Volodymyr Zelensky disse que Kiev planeja produzir um milhão de drones em 2024. Apesar de seu impacto, Sun disse que os drones não poderiam ganhar a guerra por conta própria. A artilharia continua sendo uma arma importante contra as forças rusas que usam trincheiras e escavações fortificadas e a Ucrânia disse a seus aliados que está com falta de munição. Veja o que ele disse. Esta guerra tem como de um lado o high-tech e ainda o lado da guerra de trincheiras, ou de school. A guerra moderna de hoje combina táticas modernas com táticas ou de school trabalhando juntas. Do outro lado do Mediterrâneo, Israel teve hoje um de seus piores dias na guerra contra o Hamas desde que começou sua incursão em Gaza. Segundo o próprio exército israelense, 24 soldados israelenses foram mortos no pior dia de perda de Israel em Gaza, ao afirmar que havia cercado a principal cidade do sul de Gaza em uma grande ofensiva terrestre. O porta-voz contra o almirante Daniel Hagari disse que 21 soldados foram mortos quando dois prédios que eles haviam minado para demolição explodiram. Segundo informações, militantes do Hamas atiraram granadas em um tanque que estava nas proximidades. A explosão acabou acionando os explosivos instalados no prédio, antecipando a demolição e vitimando os soldados que ainda estavam no interior da construção. É, a situação de Benjamin Netanyahu se complica ainda mais diante da crescente satisfação tanto externa quanto dentro do próprio país. Veja o seu comentário sobre as perdas. Ontem vivemos um de nossos dias mais difíceis desde que a guerra eclodiu. Em nome de nossos heróis, pelo bem de nossas vidas, não vamos parar de lutar até a vitória absoluta. As mortes ocorreram em meio aos combates mais pesados de 2024 até agora, quando as forças de defesa de Israel invadiram as partes restantes de Canhunes, a principal cidade do sul do enclave que abriga centenas de milhares de palestinos deslocados. Veja o comunicado oficial do exército sobre esse dia. Ao longo do último dia, tropas das forças de defesa de Israel realizaram uma extensa operação durante a qual cercaram Canhunes e aprofundaram a operação na área. A área é um reduto significativo da brigada Canhunes do Hamas. Tropas terrestres se envolveram em combate corpo a corpo, dirigiam ataques aéreos e usaram inteligência para coordenar o fogo, resultando na eliminação de dezenas de terror, pontinho, pontinho. Os moradores de Gaza dizem que as forças israelenses avançando para o oeste através da cidade superlotada em direção ao Mediterrâneo desde segunda-feira, bloquearam e invadiram hospitais, deixando os feridos e mortos fora do alcance dos socorristas. Pelo menos 195 palestinos teriam sido mortos nas últimas 24 horas, elevando o número documentado para 25.490, de acordo com a Autoridade de Saúde palestinas, que dizem que milhares de mortos a mais estão soterrados nos escombros. Segundo autoridades palestinas, corpos estavam sendo enterrados nos terrenos do principal hospital Nasser de Canhunes, porque não era seguro ir ao cemitério. Outro hospital de Canhunes, Al-Qaí, foi invadido por tropas israelenses que prenderam funcionários lá, e em um terceiro, Al-Amal, administrado pela Cruz Vermelha palestina, estava inacessível. A Cruz Vermelha disse que um projep de tanque atingiu sua sede no quarto andar do Amal. Um civil foi morto na entrada e forças israelenses estavam disparando de drones contra qualquer pessoa que se movesse nas proximidades, tornando impossível o envio de ambulâncias para toda a área de Canhunes. Israel disse que combatentes do Hamas operam dentro e ao redor de hospitais, tornando-os alvos legítimos. O pessoal do hospital e o Hamas negam isso. Os palestinos comemoraram as perdas israelenses como uma vitória, enquanto os israelenses as consideravam um sacrifício necessário em uma guerra contra a combatente do Hamas, que atacaram cidades israelenses em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e capturando cerca de 250 reféns, cerca da metade dos quais ainda permanecem em Gaza. Veja o que disse Abu Kaleb, que está abrigado em uma escola em Deabalá, uma das poucas áreas ainda não invadidas pelas forças israelenses. A resistência disse que faria de Gaza um cemitério para ocupação, e isso é o que está acontecendo. Quanto mais eles ficarem, mais sofreremos, com certeza, mais eles sofrerão também. Do outro lado, em Jerusalém, Brina Rhodes, uma mulher israelense, disse, Sabe, são nossos filhos, são nossos irmãos, é terrível, mas temos que fazer o que temos que fazer para que o 7 de outubro não aconteça de novo. Você tem que se livrar do Hamas e tornar Gaza seguro para nós, caso contrário, não teremos lugar para morar. Samia Abuzurri, chefe do escritório político do Hamas no exílio, disse que as perdas israelenses provam que o braço armado do Hamas está ficando cada vez mais forte, e o objetivo americano e israelense de se livrar do Hamas ou enfraquecê-lo não é possível. Veja o que ele disse por telefone de um local não revelado. Pedimos à administração americana que pare com essa política inútil e pare de apostar na possibilidade de enfraquecer ou acabar com o Hamas. Em vez disso, a administração americana deve reconhecer os direitos do povo palestino à liberdade. Como sabemos, Israel prometeu eliminar o Hamas, que está comprometido com a destruição de Israel e tem o controle de Gaza desde 2007. Desde que Israel lançou sua ofensiva terrestre em outubro, quase todos os 2 milhões e 300 mil habitantes de Gaza perderam suas casas. A vasta maioria agora está confinada às cidades ao norte e ao sul de Caniunes, muitos dormindo ao ar livre em barracas improvisadas, com comida, água ou medicação inadequadas. Embora a guerra ainda tenha amplo apoio público em Israel, está surgindo descontentamento com a estratégia de Netanyahu. Comprometida com a aniquilação total do Hamas, mas sem projetos claros sobre como efetivamente deva fazer isso. Já que o que se tem visto é o crescimento da aversão a Israel, exatamente o que tem pregado o Hamas. Com isso, a ideia que ele representa não está sendo derrotada, ao contrário, está sendo alimentada e regada. Desde a semana passada, Netanyahu prometeu publicamente nunca permitir um Estado palestino independente, negando décadas de política externa fundamental do principal aliado de Israel, o Washington. E como vimos no vídeo de ontem no canal, há uma firme posição da União Europeia em torno de um debate de proposta de paz que parte exatamente da solução de dois Estados. Familiares de reféns ainda mantidos em Gaza pediram mais esforços para trazê-los para casa, mesmo que isso signifique conter a campanha militar. Alguns irromperam em uma audiência da comissão parlamentar na segunda-feira. Não sei se vocês lembram, mas na semana passada, um membro do gabinete de guerra de Netanyahu, o ex-chefe do Estado-Maior, Gadir Eichchenkot, cujo próprio filho soldado foi morto em Gaza no mês passado, disse que a campanha ainda não desmantelou o Hamas e não há esperança de libertar os reféns pela força. Ele pediu eleições para substituir um governo que, segundo ele, perdeu a confiança do público. E como vimos, o conflito foi acompanhado por uma escalada de violência em outras partes do Oriente Médio, onde grupos armados aliados ao arqui-inimigo de Israel, o Irã, operam incluindo o Líbano, Iraque, Síria e Iêmen. O que tem ganhado mais protagonismo nas últimas semanas, principalmente pelos danos à economia mundial, vem do Iêmen. O movimento útil, alinhado ao Irã, que controla a maior parte das partes povoadas do Iêmen, tem atacado o transporte marítimo no Vá Vermelho, alegando que está dando apoio à Gaza. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que retaliaram contra os úteis esse mês, realizaram mais ataques aéreos durante a noite. No entanto, esses ataques têm o condão de jogar mais fagulhas do que água no barril de pólvora que é o Oriente Médio. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. Ah, e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Tchau, gente.